Tá, vamos lá Vamos jogar essa e sem essa câmera travar, porra Tá, vamos lá Tá, vamos lá You won't feel a thing Melhor parte Toma Nossa, dois erros Pior run que eu fiz até agora Oh não Ah, consegui gravar essa merda Tá, vamos lá Tá, vamos lá Tá, vamos lá